...para um aparelho wireless e aí um anúncio para a preservação dos fios que estão em extinção. Esse é um anúncio para um fio dental bridge. É bastante óbvio, que às vezes mostra o dente, visualmente óbvio e bastante também clássico. Esse já é um anúncio que lida com o meio de uma maneira diferente, é para um bubblegum. À medida que você abre o anúncio, e sai a bola do bubblegum. Esse é um anúncio feito com fotos do furacão Katrina. A ideia é para parar de fumar, para pedir para as pessoas pararem de fumar. Então, isso representa dentro do corpo das pessoas do fumante. E o interessante aí é a ideia de usar fotos reais do que aconteceu com a casa das pessoas no furacão Katrina. Esse é Livais, isso também é óbvio, falo por ele mesmo, bastante visual. Esse é da Umbro, uma marca que eu espero que todos conheçam, uma marca de esportes, bastante voltada ao futebol. Também da Umbro. Bastante clássicos, né? Esse já não. Esse, de novo, é para um fio dental, parece que no Brasil a gente usa muito fio dental, mas não é tão assim. Mas, de qualquer maneira, os anúncios, esses são anúncios bastante premiais e tal, por isso eu os trouxe. Aqui você puxa na revista, você puxa, eu acho até um pouco forte demais, pessoalmente. Mas o anúncio bastante, sai um brócoli desse tamanho no meio do tempo. Um brócoli. Ou um pedaço de frango. Oi. Bom, esses são alguns exemplos, algumas maneiras, clássicas e não clássicas, da gente utilizar a mídia impressa hoje no Brasil. Eu vou falar agora de mídia impressa e revista. Eu vou falar um pouco sobre o jornal, vou passar um pouco de números, porque eu acho que interessa.